A nossa boa noite a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos A quinta-feira do Bar do Playboy Hoje contamos com a presença ilustre dele Leozinho do Bar do Estreal ao vivo Esquecido, sinto que acabou Tá difícil, tá difícil pra mim acreditar No fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez Mas não vai embora Tu vai se arrepender Então, antes rir Me diz que vai Tudo bom, mulher? É isso aí, é? A sua companhia, então Antes rir Me diz que vai lembrar do meu beijo todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes rir Robertinho, na pisada Esquecido, sinto que acabou Tá difícil, tá difícil pra mim acreditar No fim do nosso amor No fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que chorei por você Então, antes rir Me diz que vai lembrar do meu beijo todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes rir Me diz que vai lembrar do meu beijo todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes rir Chega já Chega já Robertinho, na pisada Essa daqui tá no nosso ideal Vídeo, você baixa lá de sua música Com a ponta e costa Chega, derramada Vem, bebê Conheci sozinho Conheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou agredar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Dias e noites a só O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você agir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Volta pra mim Essa paixão é meu mundo O sentimento profundo Só me acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo De viver Sou menino E seu amor É o que me faz crescer Se me entrego Corpo e alma Pra você Sempre depois das brilhas Nós nos amamos muito Se a paixão é meu mundo O sentimento profundo Só me acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Mas não desliga Escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ai, bebê Ser você É meu desejo É meu desejo De viver Sou menino E seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo E a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir É você meu desejo de viver Só o menino e seu amor é o que me faz crescer Se me entrego corpo e alma pra você Se me entrego corpo e alma Pra você Chama o bebê Robertinho da pisada Senão Senão avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o ave navio cairia Defeito pra mim Quem está sofrendo Não limpa o amor Lá tem a roupa de cama Mas o infeliz no teu cheiro Tá entranhado em mim Deu a geral Na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar o alvejante E o meu acabou O material de limpeza O material de limpeza Só limpa Se gerar no limpo O amor Robertinho da pisada Robertinho da pisada Não limpa o amor O supermercado Comprar o supermercado Comprar o alvejante Comprar o alvejante Que o meu acabou O material de limpeza Só limpa Se gerar no limpo O amor Não limpa o amor Não limpa o amor Pra você, Léo Essa música é pra você, filho Devagar, devagar, vai Cabeça branca É um cidadão de bem Um empresário Alessandra, pra você, Alessandra A dona ele sai com as gatinhas Com a docina, putarinha Em pleno alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Aí tá certo, né, Badeira? Quem vem de longe No cabanho é de patrô Mas ela é da zona Que me pensa que é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca Quem bota o champanhe É o cabeça branca E as novinhas Na hora da ser Junto com as amiguinhas O coroana não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca Quem bota o champanhe É o cabeça branca E as novinhas Olha na hora da ser Junto com as amiguinhas O coroana não aparece Pisse Aí tá certo, bebê Bora, Tico, abraço, meu irmão E as novinhas O cabanho é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele sai com as novinhas Patrocinando júri Em pleno alto mar A mulherada de copo na mão De biquíni, fio dental Costa da rede social Quem vê de longe Ele é boca de patroa Mas ela é da zona Que defesa Que é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca Quem bota o champanhe É o cabeça branca E as novinhas Na hora da ser Junto com as amiguinhas O coroana não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca Quem bota o champanhe É o cabeça branca E as novinhas Na hora da ser Junto com as amiguinhas O coroana não aparece Vai, Ninguém! Roberto, não pensa a terra Ao vivo no bar do plebó E sai Chile, né? É o cabeça branca Já! Chama Chumachuca Ô! Roberto, não Vai! Ô, Leozinho! Vereador do Parque do Estrear Rico, bem-me de ouvir Amigo Marrone, obrigado pela presença, meu irmão Joguei a nossa foto na lixeira Pergunte-se depois se esvazer Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate a saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô evitando convite para beber Domingo Beber, como eu chamava você Meu coração Plonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegar um volta pra mim Aquearam-me 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 Domingo ainda te amo É o tempo que eu te perdi Maquearam-me, maquearam-me Joguei a nossa fome Pergunto se depois se esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate a saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô evitando convite para bebê Me dói falar em bebê Bebê era quando chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chega ou volta pra mim Maquearam-me Maquearam-me Robertinho na pensada Tragão do Robertinho ao vivo Lobado playboy se encher derramar Chama o bebê Vai! Vem! Ô! Boa pra mim! Quando você me toca Não me arrepia a pele Suas palavras já me toca Mas dame fé Eu não tô feliz Com você também A gente tá enganando tudo Tá fora do normal No começo a gente pode ser tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça ergui Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça ergui Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai se lembrar de mim Pra te tirar do fundo do poço Eu caí Chama, bebê Quando você me toca Não me arrepia a pele Escuta só lá Não me toca Mas me fere Eu não tô feliz Com você também A gente tá enganando tudo Tá fora do normal No começo a gente pode ser tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça ergui Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Eu vou sofrer Mas já você vai se lembrar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça ergui Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai se lembrar de mim Pra te tirar do fundo do poço Que eu caí Bora, violeira, rocha, meu irmão Robertinho na passada Ô, bebê Já vai, filho Opa Fiz essa canção em coma de amor Como eu tô feliz, eu sei que tô Nunca vi alguém, eu tanto assim Vou gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como eu tô, só quero te beijar Se é ilusão, desliga a razão Vou fazer feliz meu coração Te dando a minha vida um sossego Porque você pra mim Foda o algodão doce Você da minha vida um calor Porque você daqui é show Vem grudar de mim Por isso dá-lhe o amor Por isso dá-lhe o amor Por isso dá-lhe o amor Fiz essa canção em coma de amor Como eu tô feliz, eu sei que tô Nunca vi ninguém, eu tanto assim Por gostar de quem gosta de mim Vou gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como eu tô, só quero te beijar Se é ilusão, desliga a razão Vou fazer feliz meu coração Tentando a minha vida um sossego Porque você pra mim Eu te quero assim Você da minha vida um calor Porque você aqui é show Vem grudar de mim Por isso dá-lhe o amor 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 Se quiser andar, andará, oh, andará Oh, andará, andará, oh, andará Se quiser andar Ó, João, só a China derramou É só a China derramou Se essa ponte tá entrando se metendo comigo Se essa ponte vai, eu tento te morrer do perigo Posso estar aqui, eu tento te amar Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tô aqui com o seu pé, sentimento amarrado Lembrando o futuro, esperando o volto pra mim passado Posso estar aqui, eu tento te amar Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso me espera que eu nunca posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando cê souber que ela dormiu no outro Me ajuda, faz-me peito Tira aquele trenzão gostoso do meu pé Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando cê souber que ela dormiu Me ajuda, faz-me peito Tira aquele trenzão gostoso do meu pé Me segura da cama, porque no coração Não tem jeito Chama-me! Se é o Robertinho ao vivo Na quinta-feira da mulher Aqui no mar do plebó Cê sabe onde vai, eu tento te referir Posso estar ali, eu tento te amar Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tô de copo, souber, sentimento amarrado Lembrando o futuro, esperando o volto pra mim passado Posso estar aqui, eu tento te amar Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso me espere, nunca posso estar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando cê souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Porque no coração Porque no coração não tem jeito Me ajuda 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 Muitas Muitas, eu oubero Me ajuda Têm pagar Têm babys vir Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Quando tu sorri o último não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida E não tem nada a ver com a nossa vida Melhor Cada um possível Um ponto final Às vezes é o começo mas não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor, olha São duas coisas que não serve frio Chama meu leiro Robertinho na pisada Só enchei de rama Chama bebê Chama bebê Melhor terminar Chama bebê Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.